Presidente, como quem ri na cara do país todo, e desse parlamento inclusive, o governo Bolsonaro decidiu que o dia em que mais morreram brasileiros na pandemia, quase 3.700, era um dia para começar a celebrar o golpe de 64. Nós denunciamos isso na Corte Interamericana de Direitos Humanos e começam assim os trabalhos do novo ministro da Defesa, copiando o que lhe antecedeu, aliás. E pensando bem sobre o governo Bolsonaro, esses dois temas têm mesmo total relação. Afinal, não são os mesmos? Os mesmos que torturaram e mataram? Não são os mesmos hoje também responsáveis por novas torturas e novas mortes? Os mesmos que usaram a cadeira do dragão, o pau de arara, o afogamento? Não são os mesmos que hoje também têm suas digitais na falta de oxigênio, na falta de leitos na UTI? 31 de março de 2021, mais um dia da pandemia, é um dia cruel para o povo brasileiro, assim como foram cruéis os 21 anos de ditadura, os tempos em que o regime criminoso levou, mandou nossos compatriotas para a prisão, para o exílio, para o cemitério, para lugares que até hoje não se sabe. E como disse Ulisses Guimarães daqui, daqui mesmo desse plenário, presidente, temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Foi assim que Ulisses disse. E esse parlamento está sendo omisso, presidente. Os remédios para, por fim, no sofrimento do povo, eles estão aí. Em vez disso, se está mantendo um bandido no governo, se está admitindo que um regime que interrompeu os trabalhos dessa casa seja comemorado, se está admitindo que no governo trabalha gente que é capaz de fazer um gesto neonazista da supremacia branca, sem que nada aconteça. São canalhas e genocidas. E só nesse tempinho que eu estou falando aqui, já morreu gente sufocada, sem ar, mortes que não precisavam ter acontecido se nós tivéssemos um governo minimamente humano. O dia de hoje devia ser um dia para nós lembrarmos cada brasileiro e cada brasileira que morreu nas mãos de agentes de um Estado criminoso. E é por isso que eu vi nessa tribuna, presidente. Não só em nome daqueles que tombaram, daqueles heróis que tombaram no combate à ditadura, mas também em nome desses, mais de 315 mil que se foram nas mãos dos filhotes da ditadura. Eu termino de novo me referindo a Ulisses, presidente, daqui do mesmo plenário em que ele falou, a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Amanhã vai ser outro dia. Fora Bolsonaro genocida, ditadura nunca mais.